No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa no mega embrazou Se envolveu com a lock, B, S, C, I, U, A, L, P, X, O Eu parto aí no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o chute, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo Eu parto aí no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o chute, se amarrou no meu decote Baby, you the reason Baby, you feel that For you, my heart's bleeding Baby, you, je peor This distance is taking a hold of me for sure Baby, come I'm a heart, you make with it Girl, I'm a make you low, oh, lolo I'm a life, make you low, oh, no Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Porque quando safadinho Porque quando safadinho Pega Pega Campo belo De glaucajada que eu beijei Hoje eu te pego, então toma macetada Faz a posição Sol na raba, pique e fuzil Sol rajada de verdade Ela fica sem jeito Então a jovem Ela pede pra me botar e o neve botou Ela pede pra me socar e o neve estupou Ela pede pra me dar tapa no popô Tapa no popô Boa, boi, eu te ensino a sua mão Putaria, rola, filha Tô vinha, bate, bundou Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me engano E o famoso Diego está forte Bebida, cavalo, branco E lá no final do ano E tem voada com as perversas Sol rica de pé, só que vai brincar Puxei na minha, fui na linha O cinco, sete, o cinco, sete O cinco, sete De me pega, me pega O veneno, o cabelo na égua E com a camisa Bota pressão, bota a piseira Vamo de marcação, vamo bora Vamo de marcação, piques em levinho Vamo bora, vamo nessa, bebê Menina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Vamo de marcação Nada pra mim tá bom demais Essa é a vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danada Das que gosta de falar Que joga e nunca para Que fuma, assuta, atua E sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais Essa é a vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danada Mas o Chico de brincadeira Se apaixonou, foi de bobeira Novinho, sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Olhou pra gente Te será safada Com a testa em frente Que essa vida doidada Fazer o que quiser Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma Tem uma nota O que é isso? 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 E rola o meu visual Não ligo pra tu ir, mas já fala Dê a pação não, quando nós tá banho Rá correndo os latidos do mal Ele me assustou, raau Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Pois eu tô sentando, bundando Conciliação, vai dar esse bebê, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada, safada Toma essa tapão na raba Hoje é sequência só de botar Da sequência de botar Seja um fata Quando liga ela vem na raba Se me achar, me procurar nas festas Dê peste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Se não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar, sabe? Eu chamei na peça Não errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sacusadão, cara fechado, costurado Gostoso, gostoso Que me bota, 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 boi É Vukibu, é Vukibu, é Vukibu, é Vukibu, é Vukibu É Galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadinha Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu casete, vem chupando Eu cacete, vai chupando meu casete, vem chupando meu casete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha papequinha, aperto minha papequinha Aperto minha papequinha, aperto minha papequinha Me chama de vocês Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Toma peru Mas você abrindo a perna Pulando, 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 pulando Felicias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós dois pelados, dentro do carro, com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se eu senti a cura do meu amassado Onde se apaixonar na cama, o que ela chama, se conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu, sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender, se eu tô te querendo, só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga, isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão, adora, pode eu deixar meu cabelo Eu não sei o que fazer, tu inscritas é e oof, tu espero que você cheguei Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Tiki Mano do pai Do pai Tiki de naranja Ai 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 Brasil 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 A Maldade sua, tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola Maldade sua, tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdido na alma safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre pronta de casa Sim, 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 ela Completamente viciado na rapadeira Não quero mais nada pra viver testando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto 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 Oh pai, caixa d'água, terra do meu pai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me sinto isso Tu vai levar colocada, vai mais tomar suco Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota, botando Ela virando o olhinho e eu só macetando Que é bom, que é bom, coisa linda bebê Hoje é eu e você, vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém, vou chamar pra fuder Na ondinha do MD, sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem, então empina Ah, leva lá pra mim, nove É que o prazer é ser possível amar, eu só lamento É só uma cortada na novinha, uma cortada É só uma cortada na novinha, segura As menina do tiktok E o livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar Demarcação, arcação, arcação Não, não se esconde Não, não se esconde Covo, covapo, vapo, carro caderno Você é covo, covapo Bem, bem, vamos nessa Demarcação, arcação Eu fudei com esse enhanou Pode, pode com gente Eu fudei com esse enhanou Pode, pode gostoso comigo Essa é só uma botada na novinha Pula É só uma botada na novinha, uma cortada Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, Deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, clareiro Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega Fugia com o cabelo Lá canta na bunda E já gola dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Aquele tabuazinho O, o novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Puxa a tropa de LK Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama Mas periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão Gosta de bailar Minha gostosa no beat Ele gosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida Do nada Ela pinta Dançarina Do nada O peitinho primeiro de um jeito comum Gosto de poder com ela Porque ela tem um tom diferente De algo diferente que as outras não Vambora, mulher! Vá por vá por vá por vá por vá por Sem a toa Vá por vá por vá por vá por Ei, princesa! Já sei o que vai lá Alma, princesa do vá por vá por vai rolar Muitas viagens de avião Uma princesa com pressão Só vá por vá por um maldadão Jovem! Ela joga a texto Fascarão Os paquistados com tesão Vai pintar no meu coração Vá por viagens de avião Uma princesa com pressão Vá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa 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 Vá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa 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 Vem lembrar do tempo Que nós dois matava a aula Galera solta a pata na boneca Dada Nada vai tomar sessão de trap Igual tomar batada Na 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 A tona da divadinha